Olá meus amores, é hoje que vai sair a cachupa. Vamos começar a nossa cachupa, vamos cozinhar. Vamos mostrar já a panela, não sei se neste ângulo se dá para apanhar tudo. Temos aqui a nossa panelona com milho e feijão, e aqui vamos fazer o refogado da carne. Então, vamos começar, dá para ver quase tudo. Olha, vamos começar com azeite na panela, colocando o azeite na panela. Fiozinho de azeite, não muito, porque as carnes também têm gordura, por isso não convém colocar muito. Vamos colocar o alho picadinho. Tenho aqui três dentes de alho. Vamos colocar um caldo de galinha, louro e uma cebola grande. Vamos colocar um caldo de galinha. Essa colher é grande, portanto, duas colheres de sopa, da polpa. Vamos deixar aqui alhorar um bocadinho. Ela leva porco fumado, temos aqui porco fumado. Temos carne de porco da parte da barriga, também, e carne de vaca. Ok, pessoal? Um bocadinho de carne de porco, um bocadinho de carne de vaca. Também leva frango, mas eu não gosto. Não coloco frango na gachata. Tenho bacon. Tenho bacon, tenho chouriço de carne. Levo a couve lombarda. Levo a couve lombarda. Vocês cortam do tamanho que quiserem. Levo cenoura e pimentão. Ok? E depois de especiarias. Levo cominho, pimenta. Basicamente, é isto. Levo a nossa cachupa. E eu gosto sempre de colocar um bocadinho de coentro. Para dar aquele aroma. Aquele paladar. Delicioso. Vamos deixar aqui. Vocês veem como é que eu faço a minha cachupa. Nem toda a gente faz assim. Já vi várias maneiras de fazer cachupa. Porque até dá medo. Vamos colocar a carne. A carne já foi temperada. Com limão. Um bocadinho de cominho. Um bocadinho de pimenta. Umas horas antes. Olha. E outra coisa. A carne de porco e a carne de vaca. São salgadas um dia antes. Ok? Coloquem bastante sal. Um dia antes. No dia seguinte. Lavem bem a carne. Não precisam mais colocar o sal. Até quando estiver quase a finalizar. Quando estiver tudo já envolvido. Com milho, feijão. Tudo já envolvido. Depois de refogar bem. É que se vai verificar o sal. Se tiver que precisar um bocadinho mais. Coloquem. Se colocar a carne salgada. Mais sal. Vai ficar salgada. Não convém colocar. Como ela já é salgada. Portanto. Já foi a carne. Fresca. Agora vai. Tomate. Leio de tomate. Leio de tomate. Leio de tomate. E a carne fumada. Vamos deixar de fogar um bocadinho. Como a carne fresca demora um bocadinho. Para cozinhar para cozinhar. Vamos deixar aqui pelo menos por 10, 15 minutos a ferver. Depois adicionamos o bacon e o chouriço. É por etapas. Ok? Deixar assim refogar a seco. Porque a carne já tem. A carne é fresca. Então deixamos assim refogar. A seco. Um bocadinho. E depois colocamos um bocadinho de água. Ok? Meus amores. Até já. Olha pessoal. Como é que está a nossa carne. Já se passaram 10 minutos. E agora vamos colocar o bacon e o chouriço. E um bocadinho de água a ferver. Vamos lá ferver a água. Vamos ferver a água. Para colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. A carne do porco. Vocês podem pôr com a parte do torcinho. Que é a parte da barriga do porco. E as unhas. As fatinhas do porco. Chispe. A chispe. A parte da barriga do porco. Que é interminhada. A parte grossa. E a parte do osso. Que é da parte do entrecoste. É isso tudo. O porco é isso que leva. Depois leva um bocado de carne de vaca. Também se conseguirem apanhar da parte onde leva a costela. É bom. É um bocado de osso. Com os ossos. É que sabe bem a cachupa. Tanto. Leva isso. E o bacon. Chouriço. Pelo menos a minha cachupa é. Olha. Ainda não coloquei a água. Mas olha. Já tem. Não sei se dá para vocês verem. Ainda. Já tem um bocado de água. Porque a carne é fresca. Tanto. Vamos colocar só um bocadinho de água. Para frio ver. Para deixar aqui a refogar. Para cozer a carne. E depois adicionamos o resto dos ingredientes. Que é os vegetais. E pronto. Até já. Olha meus amores. Já está cozidinha a carne. Agora vamos. Colocar. As cenouras. As cenouras. Cenoura. E os pimentões. Ok. As cenouras e os pimentões. Agora. A seguir. Colocamos a couve lombarda. Não se assustem. Que ela vai encher bastante. A panela vai encher bastante. Mas depois encolhe tudo. Vai parecer muito cheio. Parece que não cabe na panela. Mas não. Como se diz. É só fogo de falha. Colocar. Colocamos um bocadinho de água quente. Também. Se vocês quiserem. Amolecê-la primeiro. Como se usa a expressão. Portuguesa. Entalar um bocadinho. Ela vai encolher tudo. Mas eu acho que não é necessário. Só com vapor. Ela vai encolher. Ok. Vamos colocar só mais um bocadinho de água. Agora. Tapamos. Bem. Ela com vapor. Vai encolher tudo. Daqui a bocadinho. Quando eu vos mostrar. Quase que já não vem. A couve. Ela vai encolher toda. Vai abaixar tudo. Então vá. Pessoal. Já vamos acabar. Olha pessoal. Já viu o que eu vos tinha dito. Já abaixou tudo. A quantidade. A quantidade da couve lombarda. Que estava na panela. Olha para isso. Já nem parece. A nossa carne já está bem cozidinha. O rescoberto já está bom. Agora vamos adicioná-lo ao milho e o feijão. Vou colocar a panela de milho e feijão aqui. A panela tinha água embaixo. No vapor. Agora vamos entorná-lo. E com muito cuidado. Com muito cuidado pessoal. Vamos colocar a água bem quente. Deixar envolver tudo. Essa minha colher é tão boa que ela nem parece colher de silicone. Não parece silicone, meus amores. Eu vi uma panela tão grande e ela mexe sem problema nenhum. Não queima. Um belo material. Agora, vamos deixar aqui a nossa cachupa envolver tudo. Ficar bem cremosa. Um caldinho gostoso. Depois vamos chegar ao sal. Colocar mais um bocadinho de pimenta. Mais um bocadinho de cuminho. E um segredo que é colocar um bocadinho de limão ou vinagre no final. Para dar um bocadinho aquele azeite. E colocamos um bocadinho de malagueta. Falta ainda malagueta. Até já. Pessoal. Agora vamos misturar. Eu tenho aqui um bocadinho de vinagre. Vamos misturar um bocadinho de pimenta. Uma colherzinha de café. Uma colherzinha pequenina. Deixas assim. Pimenta. Meia. Cominho. Como já temperamos a carne com alho, cominho e pimenta. Não precisamos colocar muito mais. A malagueta. Fazemos aqui essa mistura. Da malagueta, a pimenta. Olha, esqueci de mostrar-vos que eu pus a malagueta. Colocamos aí na panela. Deixar a ferveira assim aberta. Para não cheirar muito. A pimenta e o cominho. Deixando assim a ferveira aberta um bocadinho. Mexer bem. A nossa cachupa. Agora sim é que podemos verificar o sal. E por final, coentro. Umas folhinhas de coentro. Dão um aroma e um sabor muito bom. Ela não pode estar com muito caldo. Nem muito seco. Tudo tem que estar moderado. A covo não pode cozer muito. Para não desfazer. Milho e feijão também é a mesma coisa. Agora sim vamos checar o sal. Está a precisar um bocadinho de sal. Colocamos o sal. A carne salgada. Eu aconselho que vocês salguem a carne. Normalmente a cachupa é com carne salgada. A carne fica deliciosa. No dia seguinte tem que lavar bem. No dia que vamos fazer a cachupa tem que lavar bem a carne. Para retirar o excesso do sal. Depois temperar só com limão, alho, coentro, cominho e pimenta. Deixar ficar por umas horas. Pelo menos uma hora. Pelo menos uma hora. Depois começamos o processo. Hummm está tão bom. Está tão bom gente. Vocês não fazem ideia. Ela tem que ficar cremosa. Eu não gosto de colocar farinha e trigo. Engrossar. Como se diz em São Tomé. Engrossar a cachupa. Nem a pejora. Eu não gosto. Eu deixo ficar assim. Até ficar assim. Cremosa. Olha. Olha a nossa cachupa. Olha que coisa boa. Esse meu fogão. Hummm. Está tão bonita. Está boa. Agora vamos estofar um pouquinho. E a partir daqui. Está entregue ao fogão. por mais. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos 10 minutos. E aí. Já está pronto. Depois de 10 minutos. Está pronto para servir. E. Vou comer. Até já. Pessoal. A nossa cachupa já está pronta. Já está prontinha. Para servir. Olha. Eu já estou com um apetite. Estou com uma vontade de comer a cachupa. Ela está deliciosa. Estou com uma panela. Que vocês não imaginam. Não fazem ideia. A cachupa de Santo Mé É assim, gente Com esse caldinho Com todos os molhos Ai Eu gosto de fazer a minha cachupa assim Com carne fumada Carne de porco É muito, muito boa Um bocadinho de carne de vaca Para dar um gostinho diferente Eu acho que está bom para mim Para mim está ótimo No jantar Já é comer e jantar Um coentrozinho Mais um bocadinho de coentro Assim, a cachupa A minha cachupa Já está pronta Eu agora vou comer Meus amores Agora vou comer um bocadinho Está quente Está quente Meu Deus Vou comer e dormir Vou comer A seguir vou dormir Porque isso é de comer e dormir Ok, meus amores Façam lá em casa Experimentem Deixem lá vossas dicas O que vocês acham da cachupa Para mãe 5 É a cachupa de Santo Mé Amor era mãe 5 Ok É mais ou menos assim É praticamente igual Eu só alterei alguma coisa Que é o coentroz E o meu vinagre Que eu gosto de colocar O limão Eu gosto de colocar no final Para ficar mais Picante Caliente Então vamos amor Beijo grande Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto